A história da Princesa e o Sapo marca a volta à tradição dos contos de fadas. E nessa visita aqui à Disney, nem eu escapei. Depois do susto, comecei uma aventura pelo mundo da Princesa e o Sapo. Em plena era da computação gráfica e filmes em três dimensões, a Disney a postou no formato que já era considerado ultrapassado. A animação feita com lápis e papel. A ideia de voltar às origens partiu do chefe de criação, John Lester. Definitivamente era o fim dos 2D. Eu não acreditava no que os estúdios estavam fazendo. Eles mandaram os artistas embora e praticamente fecharam os departamentos de animação desenhada à mão. A Princesa e o Sapo conta a história de uma cozinheira que sonha em abrir o próprio restaurante. Mas ela não sabia que iria acabar virando um sapo junto com um visitante ilustre, o príncipe da Maldônia. Para quebrar o encanto, os dois se juntam. É só o começo da aventura. O trabalho foi difícil e durou três anos e meio. Cada desenho feito à mão demora uma hora para ficar pronto. Eu estou aqui com o Andrés Ejailen, um dos supervisores de animação aqui na Disney, que foi encarregado desse filme, agora a Princesa e o Sapo. Oi Andrés, como você está? Tudo bem? Tudo bem, como você está? Muito bem. Pergunto como começar quando se tem um papel em branco? Como você começa com animação? Você sabe, com um círculo. Tudo começa com um círculo. Quando eu desenho a personagem, Mama Ori, por exemplo. Não me preocupo em fazer um bom desenho. Só penso no que ela estaria pensando no momento. Ela está assustada, triste, feliz. O estúdio também traz de volta à telona as histórias de príncipes e princesas. Enredo que não usava há 11 anos. E pela primeira vez, a princesa é negra. Eu estou aqui no estúdio da Disney, em meio às princesas que já fazem parte da história da animação. E agora, mais uma se junta ao grupo, que é a Princesa Tiana. Oi Tiana, como você está? Tudo bem? Você deve me abraçar. Desculpe? No filme, quem interpreta a Tiana é a atriz e cantora Anika Noni Rose. Ela disputou a vaga com nomes de peso, como Jennifer Hudson, Alicia Keys e Tyra Banks. Após uma conversa com a princesa, fiz questão de conhecer o príncipe. Só que quando nos apresentaram, ele ainda não estava tão charmoso. Logo perguntei se este era mesmo um filme romântico. Eu ouvi que isso é uma história romântica. Sim, romântica. É sim. Modéstia à parte, romance é o que eu sei fazer de melhor. E que tal escrevemos o nosso capítulo deste livro, hein? Topa? Eu tentei escapar. Não, obrigada, tenho marido. Brincadeiras à parte, apesar dessa conversa em inglês, quem dá voz ao personagem é o brasileiro Bruno Campos. O ator participou do filme Quatrilho e atualmente vive e trabalha aqui nos Estados Unidos. Os diretores Ron Clements e John Musker me contaram que para um personagem internacional, nada melhor que um ator internacional. A escolha de Bruno foi unanimidade. Fizemos um teste com três finalistas, colocamos as vozes dos três e pedimos às moças da produção para escolher. O Bruno ganhou disparado. Come, Rebecca. A dublagem do Sapo em português foi feita pelo ator Rodrigo Lombardi. Tá, um beijinho agora, até que cairia bem. A princesa e o sapo também marca a volta dos musicais no estilo da Broadway. O compositor foi Randy Newman, vencedor do Oscar de 2002 pela trilha sonora de Monstros S.A. O artista me disse que é fã de música brasileira. A bossa nova do Tom Jobim foi um presente à melodia. Eu adoro. A expectativa entre os criadores de A Princesa e o Sapo é grande. Eles acreditam que esta volta ao passado da animação possa inspirar outros estúdios. Então, boa sorte. Já valeu pela iniciativa de recuperar uma arte quase abandonada. A partir do Tom Jobim foi feita pelo ator Rodrigo Lombardi.